O que você precisa? Eu preciso encontrar minha sala. Sabe onde fica o primeiro B? É minha sala também. Se quiser, podemos ir juntos. Vamos sim, mas me desculpe por ser tão mal educado. Nem me apresentei. Meu nome é Charles. Fica tranquilo. Eu também não me apresentei. Eu me chamo Bianca. Seu nome é muito lindo e queria dizer que você tem um cheiro muito familiar, que é bom demais. Nossa. Ia te falar a mesma coisa do cheiro familiar capacapaca. Que estranho. Gostei de te conhecer. Tem uma coisa especial em você que eu quero descobrir. Oxi. Oi, gatinho. Sou a presidente do Grêmio e vou te apresentar à escola. Eu agradeço, mas eu já pedi para Bianca me mostrar. Mas ela não vai se importar de você ir comigo. E por outro lado, é um jeito de nos conhecermos melhor. O que acha? Me desculpe. Eu vou com a Bianca. E também minha namorada tem ciúmes de meninas assim como você. Afi. Então o boato era verdade. Você tem namorada? Tenho sim. Então vou embora, mas não pense que desisti. Que maluquinha. Ela é assim mesmo. Nossa, me desculpe. Fiquei muito perto de você. Mas aquela menina chegou do nada. Eu saí de perto dela. Está tudo bem. Não se preocupe. Mas não é bom ficar muito perto. Vai que sua namorada passa e vê. Ela ficaria com ciúmes. Eu só falei que tinha namorada para ela não ficar no meu pé. Então você não tem namorada. Não tenho. Ainda não encontrei a pessoa perfeita. Nossa, eu também quero conhecer alguém nem legal e que me aceite como eu sou. Mas você é perfeita. Por que alguém não te aceitaria? Deixa para lá. Que tal eu te mostrar a escola? Então vamos. Na sala. Alunos, para o trabalho eu quero que formem duplas. Mas como o Chowiz é novo na sala, ele vai escolher o par dele primeiro. Professora, eu quero fazer com a Bianca. Tudo bem para você, Bianca? Por mim, tudo bem. Charles, você vai fazer comigo. Esquece essa garota e aquela sua namoradinha e vem fazer o trabalho na minha casa. Não quero fazer com você. Já disse que vou fazer com a Bianca. Menina, para de ser para frente. Já deu para perceber que o garoto não quer conversa com você. Se toca. A professora disse o que estava na ponta da minha língua capacapaca. Ah, Fih. Já entendi. Me deixa em paz. Aleluia, né? Ninguém estava mais aguentando você se jogando em cima de todos os meninos. Vários dias depois. Amiga, eu estou gostando do Charles. Nós estamos muito próximos, mas não sei se ele gosta de mim. É claro que gosta. Dá para perceber só pelo jeito que ele te olha capacataca. Mas o que será que faço? Fica calma, miga. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Verdade, você tem razão. Toda vez que tentei acelerar o processo não deu certo. E ele está vindo ali. Vou embora para vocês conversar. Tchau, miga. Beijo. Tchau, miga. Beijo. Oi, linda. Oi. Por que a Sofia foi embora? Está tudo bem? Ela tinha um compromisso. Precisou ir embora rápido. Eu também queria falar com você antes da minha mãe chegar. Mas pelo jeito vou ter que deixar para amanhã. Ela já chegou. Mas por que vocês estão com tanta pressa? Parece que vai ter um jantar na casa do amigo do meu pai. Nossa, que estranho. Meu pai também disse que vai ter um jantar com amigos na nossa casa hoje. Só pode ser coincidência, né? Capacapaca, qual a chance de ser um jantar da minha família com a sua? Com certeza é coincidência, capacapaca. Eita, sua mãe também chegou. Amanhã quero falar algo muito sério com você. Ok, até amanhã então. Tchau, minha linda. Tchau. Toda vez que ele me chama de linda meu coração dispara. Uma pena que mesmo que a gente comece a namorar, eu não vou poder contar meu segredo. Não sei se aguento esperar até amanhã para saber o que ele tem para me dizer. Eu fico parecendo bobo perto da Bianca. Não vejo a hora de chegar logo amanhã para eu poder me declarar para ela. Sou apaixonado nela, desde o primeiro dia de aula. Filhos, meus amigos estão para chegar. E vocês podem ficar à vontade perto deles. Porque eles também são lobos. Nossa, pai, que legal. Essa vai ser a primeira vez que vou conhecer outros lobos. Amor, eles estão chegando. Boa noite. Boa noite. Eita, meu irmão vai surtar. Oxi, por que filha? Peraí, a senhora vai ver. Bianca? Meu Deus, não. Era coincidência. Vocês se conhecem? Sim. Eu esperava tudo menos isso. Capacapaca. Eu estou tão feliz em saber que vocês são lobos. Eu estou mais feliz ainda. Que tanto de felicidade é essa? Desculpe, senhor Marcos. Fiquei empolgado. Mas quero aproveitar que nossas famílias estão reunidas para pedir para namorar com sua filha. Eu aprovo o namoro, porque sei que você é de uma boa família. Obrigado. Vou cuidar muito bem da sua filha. Eu posso falar com você em particular, Charles. Enquanto eles conversam, vamos começar o churrasco? Vamos. Oi, linda. Oi, amor. Meu Deus, meu coração acelerou quando você me chamou de amor. Era sobre isso que queria falar comigo amanhã. Sim, mas ainda bem que pude falar hoje. Caso contrário, nem conseguiria dormir. Eu também fiquei super ansiosa. Mas agora estou feliz, hein? Saber que vou namorar a menina mais linda do mundo, que eu amo e ainda por cima é uma loba. Acho que não tem como melhorar, né? Tem sim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.